Nessa semana, os temores dos investidores internacionais começam a dar mais sinais de que está querendo se tornar realidade. A economia dos Estados Unidos teve contração em seu PIB no primeiro trimestre. Não só isso, mas foi uma queda relativamente grande, de 1,4%. E a notícia aqui diz que a contração foi inesperada. Mas, sinceramente, se você acompanha esse canal, você já estava esperando, a gente já vem falando dos riscos de uma recessão nos Estados Unidos há muito tempo. E a gente sabe também que a recessão técnica acontece quando temos dois ou mais trimestres de decrescimento do PIB consecutivos. A possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos é, sem dúvida, o assunto que mais tem preocupado os investidores internacionalmente. O recuo do primeiro trimestre de 2022 foi o primeiro declínio desde a recessão da pandemia em 2020. Economistas pesquisados pela Reuters previam que a economia dos Estados Unidos cresceria 1,1%. Esse decrescimento veio muito devido à queda da produção e refletiu um déficit comercial e um ritmo moderado de acúmulo de estoques. Porém, os gastos dos consumidores continuaram sólidos e o investimento empresarial em equipamentos acelerou atentuadamente, provendo um contraponto para a ideia de que vamos ter uma recessão. Mas o Federal Reserve com certeza aumentará a taxa de juros na sua próxima reunião, provavelmente em 50 pontos base, o que será mais uma pressão que pode nos trazer essa recessão. Falo também dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos, que caíram em 5 mil, batendo 180 mil na semana encerrada em 23 de abril, em linha com o que os economistas vinham projetando. Já quando o assunto é Brasil, a gente teve uma criação de 136,1 mil empregos em março. Olhando para a criação de empregos formais desde março de 2021, fica claro que o ritmo de criação de emprego foi abaixo do que a gente vinha tendo já há algum tempo, inclusive no mês de fevereiro. No acúmulo do trimestre, tivemos a criação de 615 mil vagas de emprego formal, que é um número menor do que o registrado entre janeiro e março de 2021, onde registramos 805,1 mil empregos. E com esses dados, o nosso nível de desemprego se manteve em 11,1% para o primeiro trimestre, atingindo 12 milhões de pessoas. A expectativa do mercado é que a gente batesse 11,4%. No primeiro trimestre do ano passado, a taxa de desemprego tinha chegado num pico de 14,9%, e vem caindo desde então. A taxa dessa manhã é menor para o primeiro trimestre de um ano desde 2016, quando ela também marcou 11,1%. O número de desempregados teve uma estabilidade se mantendo em 11,9 milhões de pessoas, enquanto a população ocupada caiu 0,5%, o que significa 472 mil pessoas a menos no mercado de trabalho. Olhando a taxa de desocupação por trimestre, a gente volta praticamente aos patamares pré-pandemia. Porém, se a gente pegar um gráfico que vá até mais lá atrás, a gente ainda se encontra longe dos níveis de desemprego que a gente tinha até 2015. Então, mesmo recuando a patamares pré-pandêmicos, a gente segue longe do que a nossa economia já foi. Quando o assunto é confiança do setor de serviços no Brasil, tivemos uma subida ao maior nível em cinco meses. Essa subida foi de quatro pontos, alcançando 96,2%, uma máxima desde novembro de 2021. Lembrando que esses índices de confiança geralmente são compostos por outros dois, o índice da situação atual, que nesse caso saltou 5,1 pontos, alcançando 96, e o índice das expectativas, que ganhou 2,9 pontos, alcançando 96,6 pontos. E a confiança do comércio também cresce por volta de 2% em abril, indicando que dois grandes setores da economia, os serviços e o comércio, estão otimistas não só com o presente, mas para com o futuro. Agora, o que não inspira tanto otimismo assim foram os preços ao produtor no Brasil, que tiveram uma alta de 3,13% apenas no mês de março, com os custos de refino de petróleo e de alimentos puxando a alta. Em fevereiro, o índice de preços ao produtor tinha subido 0,54%. O resultado agora leva o índice para um acumulado de 12 meses de 18,31%, o que ainda é muito alto, apesar de um recuo em relação ao acumulado dos últimos 12 meses que a gente tinha em fevereiro de 20,02%. As principais influências da alta viram do refino de petróleo e biocombustíveis, com uma alta de 1,23 ponto percentual, alimentos 0,71%, indústrias extrativas 0,61% e outros produtos químicos 0,57%. No caso, essas pontuações foram o quanto elas influenciaram no índice final, mas os custos de refino de petróleo subiram 10,84% apenas no mês de março, uma variação mais intensa desde a vista em novembro de 2021. As indústrias extrativas também tiveram uma alta acima de 10%, 10,69%. Não só isso, mas tivemos o índice da inflação medida pelo IGPM, que desacelerou, mas ainda bastante alto, em 1,41% para o mês de abril. Nos últimos 12 meses, o acumula de uma alta de 14,66%. Ainda assim, isso marca um decrescimento, já que no mês anterior tínhamos marcado 1,74%. Apenas esse ano, o índice já acumula uma alta de 6,98%. Como a gente sabe, o IGPM é composto por outros três índices. O índice de preços ao produtor amplo, com uma alta de 1,45% em abril. O índice de preços ao consumidor, com uma alta de 1,53% em abril. E o índice da construção, que variou 0,87% em abril. Essa semana também tivemos a volta do boletim Focus, que agora já prevê uma inflação medida pelo IPCA em 7,65% para o ano de 2022. Essa previsão, porém, veio antes de todos esses dados que eu acabei de compartilhar com a inflação para vocês. Quanto à expectativa para a variação do PIB é de um crescimento de 0,65% e também já vem a Selic fechando em 13,25% no ano. Numa pauta internacional, o ministro russo Sergei Lavrov diz que existe um risco de guerra nuclear que é real e sério. Ele também insistiu que a Rússia está se esforçando para reduzir o risco de uma guerra nuclear. Mas é claro, fazendo questão de lembrar que o perigo é real e não pode ser subestimado. Isso obviamente refresca os temores dos mercados, e não só dos mercados, com a possível escalada das tensões que estão permeando a atual guerra entre Rússia e Ucrânia. Quando o assunto é Elon Musk, o Twitter aceitou a sua proposta e o mesmo vai comprá-lo por 44 bilhões. Não só isso, mas ele já vendeu entre 4 e 8 bilhões das suas posições da Tesla e alguns investidores estão especulando que ele possa vender ainda mais, causando mais pressões de preço para a Tesla. No cenário corporativo, eu trago que a Raizen iniciou uma construção de uma nova planta de biogás em Peracicaba, a primeira, para biometano. Os investimentos serão de cerca de 300 milhões de reais. A unidade terá capacidade para produzir 26 milhões de metros cúbicos de biometano por ano, suficiente para abastecer aproximadamente 200 mil clientes residenciais. Toda a produção da nova planta já foi comercializada para a Yara Brasil Fertilizantes e para a Volkswagen do Brasil, em contratos de longo prazo, de acordo com a Raizen. O biometano é um gás renovável que serve como substituto do gás natural, diesel ou gás liquefeito de petróleo, com potencial para reduzir em mais de 90% as emissões diretas de gases do efeito estufa. Trago também a informação da Suzano, que anunciou uma aquisição de 8 sociedades com ativos florestais por um valor de 667 milhões de dólares. O valor será pago em duas parcelas, sendo a primeira devida no fechamento da operação e a segunda após 12 meses contados do fechamento da mesma. E para finalizar, falo de criptomoedas porque o Senado aprovou um projeto de lei que regulamenta esse mercado, não apenas criptomoedas, mas também as NFTs e as stablecoins, que são moedas atreladas a algum ativo ou até outras moedas. Esse projeto de lei traz a definição de conceitos, diretrizes e um sistema de licenciamento das exchanges, que são as corretoras de criptomoedas, que agora estarão sob supervisão e fiscalização do Banco Central e da CVM. E vamos de destaque na semana, com base no mapa do S&P 500. A gente vê claramente esse mar de vermelho com algumas pequenas exceções. Qualcomm subindo 5.18, Meta, o Facebook 8.89, Pfizer, Merck, Mastercard, Visa, Microsoft, mas em geral, um mar de vermelho. Destaques negativos ficam com a Amazon, que decepcionou os seus resultados, e com a Tesla, devido à situação com o Elon Musk vendendo, uma grande participação e medo dele ter que vender ainda mais. Ambas com quedas acima de 13%. No Ibovespa, o caso não foi tão diferente. Tivemos uma queda de 2.88%, configurando a quarta semana de queda consecutiva. Não só isso, mas semana passada a gente fechou abaixo da média móvel de 20 semanas, tentamos retomá-la e fomos claramente rejeitados. Na próxima semana, a média móvel de 200 semanas deve subir um pouquinho, então eu prestaria atenção nessa zona aqui, entre os 103 mil pontos até os 100 mil pontos, que podem agir como suporte. Caso a gente perca esse nível, a gente pode vir buscar níveis ainda mais baixos, por volta dos 93 mil. No IFIX tivemos a quarta semana consecutiva, aqui praticamente no mesmo nível. A variação dessa semana foi de 0.1%. Com o IFIX eu estou um pouco mais otimista, parece que a gente está querendo romper esse nível e seguir para altas superiores. O dólar teve uma grande subida de 3.66% após passar algumas semanas abaixo da sua média móvel de 200 semanas. O S&P voltou a cair, 3.27% se colocando próximo dessas baixas aqui e com cara de que quer descer mais. Para o S&P, os níveis a se prestar atenção são aqui por volta dos 4 mil pontos e talvez mais embaixo aqui pelos 3.700. Os juros pagos pelos títulos do Tesouro Americano de 10 anos seguiram subindo mais 1.24% e fecharam pagando quase 3% ao ano. Quando estamos falando de Europa, a gente tentou cair, mas acabamos praticamente estáveis com uma queda pequena de 0.56% na semana. E o Bitcoin até então está caindo 2.26%. Até então lutando com essa linha de tendência, mas a gente perdendo esse suporte, talvez a gente venha buscar níveis bem mais baixos aqui pelos 30 mil, talvez até os 28 mil dólares. Quem sabe até abaixo. Mas bem, o BitbyBit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo como o conteúdo pode melhorar e até a próxima! Tchau, 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 tchau!